Fala galera que curte o PC Facts, pessoal eu recebi ontem uma mensagem no Twitter de um seguidor do canal e o colega tinha chegado a nós no intuito de tentar uma ajuda com relação ao RMA de um produto AMD se eu não estou enganado um Ryzen 5600, não era 5600, era 5600 que ele queria que fosse dado o RMA ele tendo comprado no AliExpress só que tem um detalhe pessoal, e é sobre isso que eu vou falar hoje produtos comprados no AliExpress, tem garantia? o que acontece? quando você faz isso, eu vou falar sobre vários aspectos, não apenas na vantagem de comprar ou não mas também na questão legal, moral e estratégica de toda essa situação quando a gente fala legalmente, você não pode exigir de uma empresa brasileira regida pelo direito brasileiro que opera com o funcionamento de toda uma legislação e uma moeda nacional que ela atue de acordo com a estrutura que seria necessária para qualquer lugar do mundo então legalmente, ela não tem a obrigação de prover você de um RMA de um produto que você não comprou no Brasil isso é a lei, tá pessoal? é evidente que qualquer empresa pode, de uma forma deliberada, ou seja, de vontade própria simplesmente dizer assim, não, nossa RMA internacional, da globalização a diferenciação de um mercado competitivo, em que ela queira se destacar ela pode de fato dizer, não, você comprou nos Estados Unidos, não tem problema eu atendo você aqui, sem problema nenhum ou a empresa americana atenda você nos Estados Unidos, enfim cada empresa tem a sua, mas a obrigatoriedade, tá? sempre lembrando, é de uma garantia de 90 dias para produtos não duráveis que no caso que no caso, pessoal o que a gente precisa lembrar é qualquer coisa superior a 90 dias para produtos duráveis é mera diferenciação competitiva é mera vantagem que o fornecedor está te dando para, digamos, se destacar no mercado dizer, eu sou diferenciado, eu não te dou só os 90 dias eu te dou um ano, eu te dou três anos, eu te dou cinco anos, eu te dou a vida inteira e nós temos diversos exemplos disso, mas eu não vou entrar nesse mérito tem a questão moral também, né? no sentido de, poxa, eu não acabei de comprar um produto que a empresa, no caso específico, a AMD que a AMD fornece garantia por que ela não pode fornecer garantia para esse meu produto? pessoal, e aí existe toda uma questão que é relacionada a estrutura então, por exemplo a empresa e aí isso já vem levar também na parte estratégica ela não pode simplesmente aceitar aqui no Brasil receber produtos que são comprados na China e dar o RMA aqui ela tem todo o direito de dizer assim, olha, não foi comprado na China então use a estrutura da China para fazer o RMA desse produto e aí que você simplesmente vai descobrir que você não tem como usar a estrutura da China porque você não mora lá e aí é que está toda a diferença e como que isso afeta estrategicamente? vamos lá imaginem que uma empresa como qualquer empresa séria que adquire um patamar de vencimentos mensais ou anuais ou o que quer que seja de um faturamento e que precisa de investimento perene ela precisa investir o tempo todo em diversas frentes em diversos países em diversos continentes com culturas diferentes legislações diferentes principalmente no Brasil que a legislação não é apenas diferente como ela é única ela é extremamente peculiar imagine que essa empresa ela tenha que montar uma estrutura no Brasil para atender o mercado brasileiro que consome com a legislação nacional e com a moeda nacional e que gera encargos nacionais de impostos demandas trabalhistas etc salários férias tudo mais quando você estrutura isso no início de todo o processo você vai pensar no que? bom eu preciso inexoravelmente que digamos a AMD por exemplo tenha os dados de compras feitas no Brasil e esses dados pessoal são não outra coisa a não ser dados fiscais em que pese produtos comprados no mercado nacional com emissão de nota fiscal e retenção de imposto então esse tipo de operação é a única que de fato entra no registro contábil de empresas como a AMD NVIDIA Intel qualquer uma relacionada ao mercado de rádio aliás relacionada ao mercado internacional de qualquer coisa e aí é que está toda a cagada boa parte dos brasileiros infelizmente por sua condição a qual eu entendo perfeitamente eu imagino o quão é difícil receber um salário baixo em relação ao resto do mundo para ter acesso a uma tecnologia que teoricamente era para ir cada vez mais barateando e só vai encarecendo mas o mercado brasileiro infelizmente isso é um fato e é alheio a nossa vontade mas é um fato o mercado brasileiro não compra produtos nacionais com nota fiscal e retenção de imposto eles preferem notadamente e isso é quase que invariável comprar de fora e no momento que a gente faz isso você dá a venda para um outro país e aí quando você faz isso olha só se eu só tenho os dados fiscais mas 90% dos brasileiros isso aqui eu estou fazendo uma assunção tá pessoal mas digamos que 90% dos brasileiros tá comprando hardware na China 8% tá comprando hardware nos Estados Unidos importado também eu não vou nem falar de contrabando tá eu estou falando assim compra lá como se fosse legal né enfim mas compra nos Estados Unidos compra na China e aí cara só 2% dos brasileiros compram no Brasil AMD a Nvidia a Intel não vão pesquisar para saber quantas placas tem no Brasil quantos processadores tem no Brasil eles querem saber quantos foram comprados no Brasil é só esses dados que eles têm e com base nisso que eles vão estruturar a estratégia da empresa dentro daquele país eles vão medir bom para eu conseguir atender a demanda tributária trabalhista legislativa aliás legal daquele país continental que é o Brasil e que tem um idioma que poucos lugares no mundo tem que é o português como é que eu vou fazer aquela estrutura com base naquela informação que é digamos 2% da informação real e aí você consegue compreender que ora se tem muito mais gente importando ilegalmente não retendo imposto significa que Prime, DNA, Nvidia e Intel são muito menos pessoas a atender do que realmente são e aí o que acaba acontecendo uma subestrutura é montada que não consegue atender o mercado nacional e que se tentasse atender esse mercado com essa subestrutura não iria conseguir um serviço que prestasse tudo bem eu entendo que existem subestruturas que não prestam mesmo atendendo as pessoas que recebem nota fiscal mas enfim esse não é o ponto no fim das contas pessoal imaginem que se tudo que a gente compra aqui a gente compra na China o valor que vai pra lá que é retido de imposto que é colocado em balanço contábil da AMD e Nvidia chinesa aquilo lá não é só investido em estrutura pra atendimento do público consumidor em termos de RMA mas também pra infraestrutura pra reviewers pra mídia material de marketing campanhas e assim eu fui testemunho disso porque quando foi o evento da AMD por exemplo em 2017 que foi o lançamento original o primeiro lançamento dos Rising que foi o Rising 1800X nós tínhamos dois canais brasileiros PCFact muito obrigado e Adrenaline conheci lá o grande querido Diego Kerber carecão dois canais brasileiros um país continental que basicamente representa a América Latina inteira dois brasileiros e se você olhasse naquele auditório enorme quase que 20% das cadeiras era destinada única e exclusivamente para a mídia chinesa aliás eu acho que 20% é até pouco eu acho que era um quarto de todo auditório era chinês e aí você hoje vendo essas situações que envolvam Aliexpress e outras empresas que importam e eu nem sou contra você fazer isso não assim você faz como você melhor entender a sua realidade a sua demanda financeira o risco você está disposto a correr mas você precisa entender que isso não é mera maldade isso não é mera assim ah não eu não vou porque quem mandou não não é isso existe por conta de uma questão estrutural muito complexa muito além do que simplesmente a má vontade do fabricante a má vontade do fulano isso de fato tem toda uma questão legal moral estratégica e aí cara isso não só repercute no consumidor como repercute na mídia também então vocês reclamam depois vocês mesmos estão reclamando pô mas a sample do Ryzen só chegou para o PCFact não chegou para outros canais não chegou para o Emerson não chegou para o Pepper Eye não chegou para o Lock Game não chegou para esses grandes canais que merecem todo o respeito do mundo que merecem de fato receber esse material sem nenhum questionamento porque mérito os caras têm então nós temos aqui no Brasil canais de qualidade de compromisso que tratam a verdade e a tecnicidade como deveria mas eles não recebem samples e eles não recebem esses exemplares simplesmente porque o Brasil não tem número fiscal o bastante para provar para a MDN Vídea e Intel que nós compramos o quanto a gente compra então acaba gente que quando você está comprando fora daqui sem pagar imposto sem reter e sem trazer querendo ou não a informação fiscal você está abrindo mão de toda uma estrutura seja para você seja para a mídia que te cerca seja para a tua comunidade mas você só vai enxergar isso quando o seu produto der pau e aí você sim no seu bolso for prejudicado só que prejudicar o bolso é a forma mais evidente que o brasileiro consegue ver de que aquilo tem um problema infelizmente é assim que funciona no Brasil se aquilo custa dinheiro aí as pessoas começam a prestar atenção se não custa dane-se se alguém vai ser prejudicado de uma maneira geral ou não ou de uma forma consequente aquilo ou não mas isso acontece então quando tem lançamento de RTX 3080 por exemplo que os canais ficam disputando quem vai receber primeiro quando a empresa é forçada a ter que ficar emprestando para um aí depois devolve aí empresta para outro depois devolve aí empresta para outro depois devolve e aí quando vai por Sedex os caras tem que pagar e aí volta cara muito complicado mas não é de graça é porque nós não temos como comprovar que a gente tem o público que a gente tem a gente não tem como comprovar que esse pessoal compra a gente não tem como comprovar que a gente tem o peso que de fato a gente tem porque a maioria das nossas compras vão ser dadas para a China e vão ser dadas para os Estados Unidos e aí os chineses estão lá cheio de placa de vídeo os caras testam SLI de placa que não tem SLI os caras botam fogo na placa os caras enfim mas por que a mídia quando eu digo a parte do marketing técnico lá quando vai fazer a divisão das samples os caras olham assim pô vão mandar para quem olha tem 28 canais de review aqui na China tem 28 canais de review aqui aí o cara vai lá e diz pô mas a gente tem 48 placas 50 placas aqui como é que a gente faz ah bicho manda aí uma para cada um e manda uma a mais aí para o cara fazer giveaway que é como se fosse sorteio manda uma outra para o cara fazer um sei lá um vídeo comparativo entre modelos manda uma para o cara abrir tocar fogo fazer um inferno então assim acaba que a quantidade de conteúdo que eles geram lá é super dimensionado para a estrutura que eles têm porque outros países estão comprando de lá por conta de sua realidade lógica local de cada situação então acaba que assim o problema de não ter a garantia é só a primeira gotinha de um oceano enorme de problemas que isso gera e que meramente pelo fato de você conseguir perceber isso quando o teu bolso fica vazio mostra que a gente precisa ter um pouquinho de mentalidade aberta mais ampla pensar no outro de que a gente não está necessariamente fazendo a coisa certa claro que eu não vou recomendar que vocês comprem produtos brasileiros a qualquer preço e que se lasquem não, não é isso mas que em algumas situações principalmente como o caso do colega lá que eu atendi da maneira mais cordial possível ele ficou satisfeito inclusive com o atendimento que eu dei para ele inclusive pessoal eu atendo a galera no twitter eu não sumo eu não despacho eu não sou grosseiro nem nada assim eu atendo porque a minha ideia realmente é ajudar todo mundo que eu puder e aí eu conversando com ele eu disse olha no teu caso realmente a solução é comprar outro e ele mesmo disse pô cara infelizmente esse que eu comprei ele não não era muito diferente de preço do Brasil e aí fica o questionamento cara vocês estão comprando coisa para economizar besteira tipo 50 80 100 reais tudo bem que você pode ter disse pô Marcos isso para mim não é besteira não tudo bem mas cara eu quero que você entenda é que tudo bem se para você não dá fica à vontade eu não estou cobrando isso de ninguém pelo amor de Deus mas tem gente que está economizando meramente por mão de vaquice sem pensar no que ela pode estar quebrando em termos agregados os canais a comunidade a própria digamos a própria inteligência do processo porque querendo ou não quanto mais canal for verificar que bom hardware está dando audiência mais canal vai estudar aquilo mais canal vai trazer conteúdo e mais discussões e debates vão ser vão ser proferidos ao ponto de que a gente consiga trazer uma comunidade científica em torno desse assunto muito mais profunda e densa do que normalmente seria em casos como a gente vê muito revios vendidos então como é que vocês querem que o review não seja vendido se na hora de distribuir o produto os caras olham assim olha nós temos um produto para 50 canais quem quer aí o cara diz olha eu quero como é que tu vai fazer o teu review testar normal olha mas o colega lá quando ele recebe ele fica super feliz ele abraça a placa ele mostra ele deita na cama com ela ele faz não sei o que ele faz todo um escasseio você não faz então olha nada contra mas eu prefiro mandar para o cara que faz todo todo um negócio bonitão lá enfim se nós tivéssemos toda a estrutura eles iam mandar para todo mundo e aí você ia escolher o que você confia e não o único que tem um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau